Confira agora o que abre e fecha na capital neste domingo, dia de eleição. Os 9 milhões e 300 mil eleitores devem votar nas 57 zonas eleitorais e em mais de 2 mil locais de votação. De acordo com informações repassadas pela Prefeitura Municipal, o transporte será gratuito para metrô, trens e ônibus intermunicipal urbano, que terá um reforço de quase 2 mil veículos. Para melhorar o deslocamento pela cidade, o programa Ruas Abertas estará suspenso. Tanto a Avenida Paulista quanto as Ruas da Liberdade estarão liberadas para o trânsito de veículos. O elevado presidente João Goulart, o Minhocão, também estará aberto para os carros neste domingo. A ciclofaixa de lazer estará suspensa e está liberado o estacionamento nos pontos sinalizados como proibido estacionar, exceto nos corredores exclusivos de ônibus, nas vias com faixas exclusivas de ônibus à direita ou à esquerda e nas vias de trânsito rápido. A Zona Azul vai funcionar de acordo com a sinalização local. Na saúde estarão abertos os serviços que já funcionam aos domingos, como os equipamentos da rede de urgência e emergência que funcionam 24 horas, como as unidades de pronto atendimento, prontos socorros, hospitais municipais e assistências médicas ambulatórias. Os parques municipais e os centros esportivos estarão abertos seguindo os horários dos finais de semana. Já as piscinas públicas, exclusivamente neste domingo, abrirão a partir das 10 horas da manhã.